Desculpa, Bia, eu quero me separar. Aqui, abraçada com um ridículo em Paris. Alfredo era tão príncipe cantado. Miga, não pira. A Bia que eu conheci não tava nem aí pra príncipe cantado. Dora, que merda! Calma, merda! Tequila. Ela tá bem? Enquanto ela tá nadando crau, tá tudo certo. O problema é quando ela começa a nadar de costas. Você só tem que ter um foco nessa vida que é transa. Dá pra você ter 40 anos e só ter dado pra um cara a vida inteira. Amiga, você vê aquele homem ali? É homem? Parava de te olhar. Tem compromisso pra amanhã? Vida nova, meu amor! Vida nova! Tá preparada? Tô! Tô com a bunda dolorida. Boa! Não, não. Da bike dele. Só. Gente, o que deu errado com essa geração? Ai, não sei. De filha. Preste atenção. Isso é a vida. O momento presente em todos os sentidos. Não é mais a mesma mulher de quando a gente separa. A vida tem que andar, né? Por que que meu coração não bate como o das outras pessoas? Não me leva a nada! Uhul! É tanto que você encontrasse as respostas que você tá buscando. Meu amigo, a resposta não tá no destino final. Tava no caminho. Ai, amiga, eu tô todo arrepiado aqui, ó, com esse clichê todo. Co onto que você nem te ensal... Entra lá que eu, entra lá que eu morro! Uuuuh, uh, uh. New year-old men. Boa!